Em Maio Mirim, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão preventiva em desfavor de um homem de 32 anos, suspeito de cometer uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado no último dia 6 de janeiro na cidade central, né? É, aliás, na região central da cidade lá, né? Na ocasião, o suspeito atirou contra um homem de 34 anos. Após a ação criminosa, ele fugiu. É, após levantamentos policiais, o homem foi localizado, preso e está, então, à disposição da justiça. É, fugiu, mas foi pego, né? Foi pego.